E aí, galera, beleza? Hoje eu quero trazer um alerta para todos vocês a respeito dos falsos profetas que têm florescido na nossa geração, principalmente no nosso país. As igrejas evangélicas brasileiras têm tido um crescimento, assim, muito grande. O que nos preocupa nesse crescimento é o que tem vindo junto com esse crescimento. Que tipo de evangelho tem crescido tanto na nossa nação? O que tem sido pregado? Jesus nos fala em Mateus, no capítulo 7, a partir do versículo 15 até o 20, vou ler para vocês. Cuidado com os falsos profetas que se apresentam a vocês, disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes, pois seus frutos vocês os conhecerão. Por acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos de ervas daninhas? Assim toda árvore boa produz frutos bons. Porém a árvore má produz frutos maus. A árvore boa não produzir frutos maus e a árvore má não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e jogada no fogo. Assim, pois, pelos seus frutos vocês os conhecerão. Aí você me pergunta o que é um falso profeta. Um falso profeta é aquele que pega a palavra de Deus e deturpa ela, e muda ela de forma a trazer a glória para si próprio. Aí você me pergunta, e de que forma que a gente se blinda disso? De que forma que a gente percebe isso? É lendo a Bíblia, é buscando conhecimento na palavra de Deus. Não deixe o seu coração ser seduzido pelo engano. Que você seja realmente um crente à luz da palavra de Deus. O falso profeta, ele não se preocupa com os perdidos, ele não se preocupa com as pessoas que não conhecem a Deus, mas ele se preocupa em pregar o evangelho errado ali, da forma dele, deturpado, pouco se importando se aquelas pessoas vão para o inferno, querendo a glória somente para si. Nós devemos ter muita atenção com isso. O evangelho é o poder de Deus para todo aquele que nele crê. Amém? Essa palavra que eu queria deixar para vocês, que nós venhamos realmente estar alerta aí, prestando bastante atenção naquilo que realmente temos escutado, para a gente realmente examinar nas Escrituras, examinar na palavra do Senhor, se realmente aquele evangelho que está sendo pregado condiz com o verdadeiro evangelho de Jesus. Amém? É isso aí, galera. Se inscreva no canal, curte aí o nosso vídeo aí, e conte para a gente nos comentários o que você tem achado das nossas publicações e toda opinião é válida. Um abraço para vocês.